Em mar que desfalcou o Barcelona na vitória sobre o Getafe por 4 a 0 nesta quarta-feira, se recuperou de uma gastrointerite e voltou aos treinos nesta quinta. A última vez que o jogador foi titular do Barcelona foi no dia 17 de dezembro contra o Cartagena pela Copa do Rei. Depois disso, cumpriu uma suspensão contra o Getafe cinco dias depois pelo Campeonato Espanhol e esteve em campo por apenas 10 minutos na goleada sobre o Elche no último sábado. O treino da equipe do Barcelona foi de recuperação para os titulares do jogo de quarta, que marcou o retorno de Messi aos gramados após quase dois meses de natividade.